... eu sou muito ruim, eu sou muito ruim ma... ... ... ... ... ... E aí, Marcos, você acabou? E aí, Marcos, você acabou? É por isso, você acabou! Não dá pra acanhar! E aí, Marcos, você acabou? Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Funíça! Ó, Funíça! Mais China, que nós amação... Mais feliz, que oismo. Com a paixão... Ódio, fechado por muitos, fechado por todos. Ódio, por não ser tão grande como foi o José Délio. Mas por que isso? Por que é falar o que é ódio? Por que é tão velho? Ódio, mal sentimento. Ódio que leva a preconceito. Porque o preconceito existe no coentro, que é mais que o time, mais que o time, mais que o time. Não é uma noção. Pessoal, eu sei que todos os policiais é maldito. Não! Pode. Mas, todos os policiais é maldito. E daí? E daí? E daí? E daí? E aí? E daí? E aí? E daí? Esse maluco é gordo? para o o o o o o o o o E aí? Que? Qualquer corpo? E aí? Olha aí, ver como tem que ser crime, se a pessoa quer ser gorda, negra, emo, homonga, ou corintiana, você não faz, não são os seus pais. Amor! Valeu! E aí? E aí? E aí?